Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha que coisa linda, gente. Eu tô mostrando pra vocês. Minha sobrinha neta, o nome dela é Alice. Tem cinco meses. Aliás, seis meses. Uma focura, né, gente? Olha como ela é linda. Alice! Boa, Alice! 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 Dá um alô aqui pro pessoal do canal da avó Pipipia. Tchau, pessoal. Diga, tudo bem com vocês? Tchau, pessoal. É linda, gente. Minha neta. Minha sobrinha neta, né, champi neta. É neta da minha irmã. Eu tô aqui na casa da minha sobrinha. Aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui é Larissa, brincando. Você já conhece. Dá tchau, Larissa. Larissa, dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Larissa tá tão intertida aqui, pessoal, que não quer nem falar. Eu tô no décimo andar, gente. Olha aqui como tá numa altura danada, ó. Vim aqui passar o dia, dia de domingo, né, na casa da minha sobrinha. E vim ajudar minha irmã com a neta, né, que a minha sobrinha tá de plantão no trabalho, desde ontem. Aí, hoje, a gente veio aqui pra dar uma ajudazinha a ela. Deixa eu mostrar aqui a cachorrinha dela também, ó. Linda. Frida. O nome dela é Frida. Frida! Olha, gente, como ela é linda. Bem quietinha. Hoje tá um dia chuvoso. Não, a peria. Tá chovendo aqui, viu, gente? Hoje tá um dia bem chuvoso, mas tá gostoso o clima, né? Friozinho, tá calor. Quem quis almoçar, já almoçou. Aqui é a cozinha. Tá vendo aqui? A área de serviço ali. Sabe como é o apartamento, né? Tudo assim, pertinho do outro, ó. Aqui é a área de serviço. Aqui é a cozinha. A minha sobrinha, da casa da minha sobrinha. O nome dela é Caroline, mas hoje ela tá de plantão no trabalho. Então, estamos aqui dando uma mãozinha. Ela tá com essa bebezinha de seis meses. E a gente tem que dar uma mão, né? É só ajudar, né? Aqui é o banheiro. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o escritório do marido dela. Da minha sobrinha. Deixa eu acender aqui a luz pra mostrar melhor pra vocês. Aqui, ó. O escritório. Onde ele trabalha, né? Quando ele tá em casa. Tá vendo? E aqui é o quarto da bebê. Aqui é o quarto da bebezinha. O becinho. Ela acabou de tomar um banhozinho. E tá ali brincando. Aqui é o trocadorzinho dela. Acender aqui a luz pra também ficar mais clara. Pra vocês verem. Ó. Aqui é o trocador. Tá vendo? Aqui é o becinho dela. As bonequinhas. Tá vendo, pessoal? Partindo da bebezinha. De Alice. Aqui as bonequinhas dela. Seis meses. Uma graça. Vamos aqui dando uma forcinha, né, pessoal? Família é pra isso, né? Como eu disse, a gente não foi muito unidos. A gente procura um ajudar sempre a outra. Tá vendo? Aqui é o quarto dela, mas eu não tô podendo mostrar porque o esposo dela tá descansando. Vou mostrar aqui a porta. O hall. Aqui. Aqui é a porta de entrada. Tá vendo que é só? Aqui, ó. Aqui é o hall. Aqui é onde tá os elevadores. Tá vendo? Tem três elevadores. Estou num... Estão num décimo andar. Tá vendo? Ó o tempo como tá aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem. Mas tá chovendo. Ó. Tá vendo? Aqui é o primeiro elevador. O segundo elevador. E aqui é o terceiro elevador. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Mostrando aqui a vocês onde eu estou. Tudo bem, né, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Que vocês tenham um excelente domingo. Eu estou tendo um domingo maravilhoso. Aqui na casa da minha sobrinha. Espero que vocês estejam todos bem. Tá bom? Eu vou só mostrar um pouquinho a vocês. Do meu domingo. Estou aqui dando a mãozinha pra mim. Uma coletinha dela. E mais tarde vamos para cá. Estou com a Larissa, né? Que a mãe de Larissa também foi trabalhar hoje. Aí, nós que somos a voz, nós que somos a voz, temos que dar a mãozinha, né? As nossas filhas e cuidar das nossas netas. É isso, pessoal. Então, espero que vocês estejam todos bem. Que tenham um excelente domingo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que não se esqueçam de me ajudar, pessoal. Para que eu possa chegar, pelo menos, a meus filhos. Que é o que eu mais estou pedindo a Deus. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço imensamente. Tá bom? Muito obrigada pra quem está chegando agora no meu canal. Só tenho a agradecer, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscrevam. Dê o like. Compartilhem. Vocês estão respondendo bastante. Tá bom? Então, beijão pra todos vocês. Um excelente domingo. E até o próximo vídeo, pessoal.